Os Pinhaço do Ré, viva aí! Os Pinhaço do Ré, quebrou os Pinhaço do Ré 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 Até o chão! Quebrou os Pinhaço do Ré Quebrou os Pinhaço do Ré Quebrou Segura essa munição! Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha parceira Cuidado pra não cair Com a tragédia vai acontecer Os piaços do rei começou a crescer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha parceira até o chão Com a novinha parceira até o chão